Desta rua vejo tudo É tipo um posto, um miúto, agraúdo E com mais rugas no rosto, tantos chamavam Cadiz Siga lá a chegar à bola, agora dizem Cadiz O teu pancarte é à borla, começa o teu amigo Oferece-me CD Se fosses meu amigo, muita vez de par de labria Penseis que eu tenho prazer em passar a noite sem branco A fazer só pra vocês, sem ter contos no banco Ouvir o despertador, para me trancar no escritório A fingir que sou doutor, por um salário irrisório Oito horas de velório e não sai do pensamento Quero ir para o dormitório, fazer só o arrebente Não era isto que eu queria Acordar de manhã e só sorrir ao fim do dia Só quero desligar, sentar-me um pecado Sentir o respirar da mulher que tenho ao lado Passo horas trancado, nem eu sei como ela aguenta Às vezes quer trocar um papel e uma caneta A velhota sempre diz puto, tem confiança E corre, se for por gojo não cansa Corre, se for por gojo não cansa A velhota sempre diz puto, tem confiança E corre, se for por gojo não cansa Corre, se for por gojo não cansa E corre, quase morro até ficar bem nas lonas A gritar por socorro ao fim de mil maratonas E fujo deste povo, suicida com tentáculos Eu sei que não estou novo para corridas de obstáculos Sem ouro nem prata, só um beat e uma viola Siga estes piratas porque sonhar é de borla Nunca fui deceder e se entra para ganhar Vou fazer acontecer ou vou morrer a tentar É, lutar é obrigação A culpa é do meu pai que me fez bom lampião É, só estou a seguir o sonho Aquele do Mike e da Morena com um futuro risonho Lá vi uma cabana, era isto vezes mil Só juntava um giradiscos, gelemático em vinil Ficava ali sentado a algures no meridiano Sem ficar preocupado com o teu sonho americano Talvez esteja eludido nesta minha ilusão Para mim tudo faz sentido, se não for de obrigação É que eu já nem preciso do motivo para cantar Canto para ter um sorriso quando a morte me chamar Quando a morte me chamar Eu canto para ter um sorriso Quando a morte me chamar Quando a morte me chamar A carreira que eu não tive Usar para te inspirar Usar para te inspirar A carreira que eu não tive Usar para te inspirar 100 anos de carreira Usar para te inspirar 100 anos de carreira Usar para te inspirar Usar para te inspirar Usar para te inspirar Usar para te inspirar Obrigado.